Tem alguns projetos que eu acabo não ensinando aqui no canal porque tem uma complexidade mais elevada ou eu acabo utilizando alguns recursos que geralmente o pessoal não tem, como por exemplo impressora 3D. Entretanto, eu deixo de fazer muita coisa legal e no vídeo de hoje vou fazer um pouco diferente. Vou utilizar todos os recursos que estão ao meu alcance para fazer um mini torno. Se você gostar do vídeo de hoje, deixa aqui nos comentários para que eu traga mais vídeos assim. Então, sem mais delongas, bora começar. No mercado livre, comprei aqui esse perfil de alumínio. É utilizado para fazer CNC, impressora 3D. Ele é leve e muito resistente. O tamanho do projeto será do tamanho dessas barras. No total vão precisar de quatro. Então, vou cortar elas aqui exatamente ao meio. O restante da estrutura, vamos pesquisar na internet para ver se a gente acha. Caso a gente não ache, a gente vai fazer um desenho e fazer aqui na impressora 3D. Quem não tem impressora 3D em casa, pode mandar fabricar na PCBWay. PCBWay também aceita encomendas de peças 3D. No caso desse vídeo, eu acho que eu vou mandar fabricar lá para a gente ver. Então, acompanhe só. É uma empresa especializada em placas eletrônicas. Pessoal, olha, fica coisa fina mesmo. Eles também trabalham com impressão 3D, CNC e diversos outros serviços. Ó, link aqui na descrição do vídeo, beleza? Faz 20 dias que eu pedi os projetinhos e já chegou aqui em casa. Olha só, tem aqui em mãos. A caixa é bem grande porque já aproveitei o frete para pedir várias coisas. Então, vamos ver se veio de acordo. E aí Amém. O nosso projeto aqui tem no total 40 cm de comprimento. A gente pode fazer o turno menor do que isso, deixando aqui mais pertinho, ou pode fazer o turno maior, ou você pode fazer maior e quando você for trabalhar com peças menores você afrouxa aqui e vai aproximando. Com essas duas peças vou fazer um suporte para trabalhar com a ferramenta em cima, é um apoio da ferramenta, vou colocar aqui dentro. Galerinha do Instagram, de acordo com os materiais que estão aqui na mesa, o que vocês acham que será o projeto. O Vitor, o Luiz, o Cleiton, a Yasmin, o Marcos e várias outras pessoas acertaram dizendo que é um turno. Se você quiser participar também basta visitar o meu Instagram, é canal xprojetos. Esse motor retirei de uma parafusadeira velha, é um motor que funciona com 24V, é um motor bem potente. Encontrei no mercado livre esse mini mandril, cabe perfeitamente aqui no motor. Eu tenho umas ponteiras utilizadas em micro retífica, deixa eu procurar aqui. Aqui desse lado é colocado um rolamento de skate, esse aqui não é, por isso que ele não entra aqui dentro. Mas é colocado aqui e pressionado. E depois galera, é colocado aqui dentro um parafuso e do outro lado é colocado uma porquinha. E a ponta do parafuso, basta a gente passar aqui uma lixa ou uma lima e deixar ela ponte aguda. Essa é uma opção. Muitos anos atrás eu comprei essa peça na Banggood, olha só que legal. É uma peça própria para torno, e ela vai para frente, volta, vou ver se tem alguma maneira de adaptar essa peça no nosso projeto, porque ela já é própria para isso. Essa peça dá para ir aqui na frente, olha só, olha só galera, apenas de apertar aqui já travou, deixei bem centralizado e esse miolo aqui, ele passa por dentro do rolamento também, olha, ele corre livremente, olha, aqui tem uma barra rosqueável, do mesmo tamanho aqui da estrutura do projeto, deixa eu ver se ela passa aqui pelo furo, é, tem que aumentar um pouco o furo, ela não entra aqui dentro. Podemos acrescentar algumas coisas, como por exemplo, fazer um furo aqui na estrutura de plástico, adicionar aqui um botão liga e desliga, ele é parafusado depois, é muito simples de colocar, podemos colocar um conector para a gente conectar a fonte, esse aqui é um plug P4 fêmea e macho, a gente cola aqui no lateral, por exemplo, utilizando cola instantânea, cola muito bem. O meu projeto eu pretendo utilizar para diferentes tipos de materiais, então galera, convém para mim já conectar direto na fonte de alimentação, porque lá eu consigo regular a tensão. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL